Essa próxima música é uma minha que eu escrevi Lá em 2012 Quero estar com você até o dia amanhecer Quero estar com você quando raiar o sol Na escuridão você é o meu farol Será que um dia a gente vai se encontrar Num outro lugar bem melhor Será que um dia tudo isso vai passar E eu vou te levar pra conhecer meu mundo Quero estar com você até o dia amanhecer Quero estar com você quando raiar o sol Na escuridão você é o meu farol Na escuridão Na escuridão você é o meu farol Na escuridão você é o meu farol Vocês todos vocês são o meu farol Nesse tempo eu fiz uma releitura De uma música muito especial que eu acho que você sabe cantar Se souberem é o mais alto que puder Se souberem é o mais alto que puder De um jeito louco fica um pouco Sou incapaz de ir Não vou Não vou Não, 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 não Mentir Fiquei Malandro era inevitável eu não me envolver Ela é inacreditável você tinha que ver Se liga essas pretinhas toda empiriquitadinha Meio modeletezinha na pegada francês Tem a simplicidade que é difícil se ver E a sagacidade que é difícil se ter É te falar baixinho, gostar de um calor carinho E quando vai tomar um vinho pra brindar de santeio A gente se combina, a gente tem tudo a ver Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer Havia conhecido através de um conhecido Ela é prima de um amigo, agora é com vocês, aê! Ela tem... Ela tem... Ela tem... Eu levo flor e som de cantores E ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco Sou incapaz de ir, não vou Já é, já é, já é! Mentir Fiquei envolvidão